Hoje, gente, vou fazer aqui no liquidificador um laxante natural, super fácil de fazer e que realmente funciona. Eu vou colocar o primeiro ingrediente. Quando a gente pega ameixa seca, coloca ela na água, ela fica molinha. Então, na hora que a gente for bater aqui, ela vai se dissolver toda e misturar mesmo no meio dessa vitamina, tá? Outra coisa que eu vou usar vai ser aqui, olha, um pedaço de mamão. Aí, gente, mamão, você pode colocar a quantidade que você quiser, tá bom? Pra quem tem problema de prisão de ventre, a lactose costuma também ajudar a prender, tá? Então, eu tô usando leite de amêndoas. Pode ser leite de arroz, leite de soja, o leite que você quiser, tá? Vou colocar aqui agora também, olha, semente de linhaça dourada. Olha, vou colocar aqui, ó, duas colherzinhas. Pra que a linhaça, gente? Linhaça, ela é riquíssima em fibras. Então, sempre consuma muita fibra com água. Água, água e fibra, fibra que o intestino vai andar bonitinho, tá bom? Se você gosta de receitas como a desse laxante natural aqui, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Dá um joinha, ativa o sininho. Todo dia que eu lançar receita gostosa, você vai receber aí na sua casa. Não tem açúcar, gente, essa receita não precisa, porque o mamão, a ameixa já vai deixar doce, tá? Vamos, então, bater isso daqui. Ficou, gente, pronto. Agora, eu vou colocar aqui no copo. Olha que coisa mais gostosa e essa cor mais escura, gente. São as ameixas. E aqui, os dois ingredientes que vai mesmo soltar seu intestino aí, se você tem intestino preso, é ameixa e o mamão.